Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é a Lini Cruz, e hoje eu vim trazer a nossa aulinha da coelhinha, que é agora o nosso especial de Páscoa, tá, pessoal? Na verdade, tem várias aulinhas de coelhinhos que vai vir aqui no canal, mas essa aqui foi a que eu escolhi pra ser o nosso especial de Páscoa, tá? Que tá tão perto, né? Então, pessoal, nas aulas anteriores, eu já ensinei a cabecinha, que nós vamos usar pra vários outros bichinhos que eu vou ensinar aqui no canal, tá? E também, nas aulas anteriores, eu ensinei os tipos de orelhinha, que é essa redondinha e aquela mais puxadinha aqui na pontinha, tá? Pra essa coelhinha especial de Páscoa, eu vou usar essa redondinha, mas vocês podem usar a outra orelhinha também, vai ficar lindo, não tem problema, fica até diferente. Eu ainda não fiz, mas deve ficar lindo, tá? Então, pessoal, como vocês sabem, o corpo é da bonequinha que eu ensinei aqui no canal, tá? Então, aqui eu já mostro pra vocês uma forma de vocês estarem aí adaptando, tá? Cabeça, corpinho, orelha em outra cabeça, tá? Então, isso daqui é muito criativo, eu adoro essa parte da criatividade, sempre tô falando aqui pra vocês. E eu tive essa ideia assim do nada, eu pensei, ah, eu quero fazer um coelhinho, mas eu não quero um coelhinho pequenininho, eu quero uma coelhinha diferente. E essa aqui é bem diferente mesmo, tá, gente? Então, o que que nós vamos, o que que eu quero de vocês? Que vocês deixem o like aqui no vídeo e se inscrevam no canal se você não é inscrito. Se você tá vendo esse vídeo, deixa o teu comentário, tá? Pra você que tá aí querendo aumentar a tua renda, aumentar teus ganhos. Essa é uma oportunidade ótima, porque tem tanta coisinha fácil aqui no canal, que com certeza vocês vão conseguir fazer e vender bastante, tá, pessoal? E como eu já disse, muitas vezes eu prefiro sim trazer modelinhos assim, que são modelos que tem, assim, mais venda, que o pessoal gosta mais, porque é pequenininho, dá pra chaveiro e etc, tá, pessoal? Então, vamos lá pra nossa aulinha. E os materiais que eu usei aqui, na cabeça tudo 4 milímetros, no corpo não vai ser diferente. Se vocês fizerem com a 6, vai ficar grandona, que eu ainda quero fazer. E vou mostrar no próximo vídeo pra vocês, se eu conseguir fazer ela na 6, tá? E outra coisa também, pessoal, aqui nesse corpinho, dessa aqui, eu fiz ela com essa cor tão maravilhosa, eu não tenho mais essa cor, que é tipo amarelinho, é um pele, tá? Acabou, infelizmente. Vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, preta, marrom, que é a cor do coelhinho mesmo, tá? E o vestidinho eu fiz nessa bolinha que é a que é balãozinho, tá? Era um restinho de bolinha que eu tinha ali também, tá? Mas eu não, eu ainda tenho ali, mas eu não vou fazer com ela, eu vou fazer, usar vermelho 4 milímetro normal nessa minha próxima coelhinha, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos pra nossa aulinha. O fio de nylon é o 0,40, pode ser o 35? Pode, eu uso o 0,40, tá? Então, pra nós iniciarmos o nosso corpinho, o vestido, pra nós iniciarmos o vestido, nós vamos iniciar, catem aí junto comigo. Tem aqui esse módulo de 6, que é uma bolinha vermelha e 5 brancas, tá? E embaixo, esse módulozinho de 6 aqui também. Então, nós vamos iniciar o nosso trabalho nessa bolinha aqui, ó, tá, pessoal? Embaixo da boca, na primeira bolinha aqui embaixo da boquinha, ó. Então, vamos passar no nosso fio de nylon, aqui. Tá? Sempre mesma regra, minha mão esquerda, coloque minha mão direita, anda, tá, pessoal? Se vocês mudarem o lado, não tem problema, vai dar certo igual. Eu já fiz isso, já, e vi que dá certo, tá, pessoal? Porque tem muita gente que é canhota, então, dá pra fazer, tá? Eu sou destra, não consigo trabalhar com a mão direita, infelizmente. Só colocar com a esquerda, tá? Vamos lá, então. Trazer essa aqui pra perto. No fio da mão direita, nós vamos colocar 4 bolinhas brancas. 4 brancas. Aqui, vamos transpassar a última bolinha branca. Vai ficar o módulo de 5. Toda essa primeira carreira é módulo de 5, tá? Então, não tem como dar 6, 4, tem que ser 5. Ó, módulo de 5. O fio da mão direita vai andar uma bolinha branca seguinte, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que é essa aqui do ladinho, ó. Pessoal, essa aqui, tá? Então, vamos andar aqui. No fio da mão esquerda, nós vamos colocar 3 bolinhas vermelhas. Vamos transpassar a última. Vai ficar o módulo de 5. Tá? Lembrando, pessoal, que eu já ensinei esse corpinho aqui no canal, na bonequinha. Então, tô ensinando de novo pra vocês, tá? Porque se eu chegar aqui e falar, ó, pessoal, agora vocês vão usar o corpinho de tal boneca aqui nessa cabeça. Vocês vão ficar perdidos. Vocês não vão saber que boneca. Ou tem gente que tem dificuldade em iniciar. Tem gente que já é mais prático, tá? Então, por isso que eu tô ensinando de novo. Ó. Mão direita andando uma bolinha branca, desse módulo de 6 que nós estamos trabalhando. Tá? Mão esquerda. Mão esquerda. Coloca 3. Transpassa a última. Módulo de 5. Tá? Mão direita. Anda uma bolinha branca, de novo. Aqui. Mão esquerda. Coloca 3. Transpassa a última. Eu tô falando só 3 porque vocês estão vendo que é só uma cor, tá, pessoal? Então, agora é só com o vermelho que nós vamos trabalhar. Ou com a cor que vocês escolheram aí, tá? Mão direita andando uma branca. Seguinte. Mão esquerda. Coloca 3. Transpassa a última. Tá, pessoal? Assim. Ó, tudo módulo de 5, tá, gente? Tá? Mão esquerda anda duas brancas. Mão direita, desculpa. Mão direita anda duas brancas. A mão esquerda coloca duas vermelhas e transpassa a última. Ó. Assim, tá, povinho? Então. Tá. Então, agora aqui nós terminamos a nossa primeira carreira, tá, pessoal? Então, vamos fazer a segunda. Mão direita anda uma bolinha branca. Seguinte aqui, tá? Mão esquerda. Tá, pessoal? Mão esquerda, vocês vão colocar 3 vermelhas. Transpassar a última. Essa carreira aqui vai ser só módulos de 5 também. Tá, pessoal? Desculpem o barulho, tá? É um inferno aqui na minha vila, essa oficina aqui da frente de casa. Então, gente, voltando. Agora passou um pouco do barulho. Graças a Deus, tá? Aqui. Onde é que eu parei? Tá? Então, aqui, nosso primeiro passo da segunda carreira. Mão direita coloca 3 vermelhas. Transpassa a última, tá? Mão direita anda duas. Uma branca e uma vermelha, tá? Mão esquerda, vocês vão colocar duas vermelhas. Transpassar a última. Assim. Tá, pessoal? Vamos repetir aqui, então. Esse passo mais uma, duas, três vezes, ó. Mão direita anda duas vermelhas. Mão esquerda coloca duas. Transpassa a última. Mão esquerda coloca duas. Transpassa a última. Mão direita vai andar três. Mão direita. Mão direita anda duas. Mão esquerda coloca duas. Transpassa a última. Tá, pessoal? Assim. Agora, aqui, pra nós fecharmos essa carreira, a mão direita vai andar três. Tá? E no fio da mão esquerda, nós vamos colocar uma vermelha. Transpassar essa bolinha vermelha. Tá? Ficou assim, fechadinho. Mesmo. Tá? Mostrar aqui pra vocês. E ficou esse módulo de seis. Que nós vamos continuar fazendo o corpinho pra depois o vestido, tá? Então, vamos lá. Mão esquerda. Ó, pra vocês não se atrapalharem. Botem ela desse jeito assim, viradinha, tá? Mão esquerda, mão direita. Mão direita. Mão esquerda vai colocar quatro vermelhas. Tá? Transpassar a última. Módulo de cinco. Tá? Mão direita anda uma bolinha vermelha. Seguinte. Mão esquerda. Mão esquerda coloca três vermelhas. Transpassa a última. Módulo de cinco também. Mão direita anda uma vermelha. Tá? Mão esquerda coloca três. Transpassa a última. Viu como não é difícil, ó? Mão direita anda uma de novo. Mão esquerda coloca três. Transpassa a última. Assim, ó, tá, pessoal? Que delicada que ela tá ficando, né? Então, agora aqui, pra nós terminarmos essa terceira carreira, a mão direita vai andar duas vermelhas. Vermelhas. Tá? Mão esquerda colocar duas. Vermelhas e transpassar a última. Assim, pessoal. Então, agora aqui. Tá, pessoal? Agora aqui, ela de ladinho. Sempre assim. Mão direita anda uma vermelha. Anda uma vermelha seguinte. Mão esquerda coloca quatro. Mão esquerda coloca quatro. Transpassa a última. Assim. Tá? Vai ficar o módulo de seis. Tá, pessoal? Mão direita anda duas. Bolinhas vermelhas seguintes. Mão esquerda coloca três. Transpassa a última. Módulo de seis. Tá, pessoal? Módulo de seis. Módulozinho de seis. Mais uma vez. Mão direita anda duas. Mão esquerda coloca três. Transpassa a última. Módulo de seis. De seis, desculpa. De novo, pessoal. Mão direita anda duas. Mão esquerda coloca três. Transpassa a última. Módulo de seis. E pra nós terminar aqui essa carreira, nosso fio da mão direita vai andar três vermelhas. E a mão esquerda vai colocar duas vermelhas e transpassar a última. Assim. Vou mostrar de frente. Pra vocês. Deixa eu arrumar minha mesa aqui, que ela tá torta. Eu tô puxando toda a minha coisa aqui. Tá, pessoal? Então, olha que fofinha que ela vai ficar. Então, agora aqui, nós vamos nos arrumar pra fazer as perninhas. Já, tá? Então, nosso corpinho tá pronto. Depois a gente faz o vestido, como vocês sabem. Depois o braço. O braço é por último, tá? Tá bom, pessoal? O bracinho é por último. Ai, eu tô... Gente, eu tô apaixonada. Eu quero muito fazer uma nas seis milímetros dessa aqui. Pra me dar de presente pra mãe. De Páscoa. Se Deus quiser, eu vou fazer ela hoje, se der tempo. Que eu tenho um monte de coisinha pra fazer. E estou, pessoal, trabalhando numa coleção. Que é minha criação. Que é a coleção de mini. Só que mini o quê? Eu não vou contar ainda. Mas eu vou trazer essa surpresa pra vocês aqui no canal. Pelo menos uma. Um deles, tá? E daí eu trago a coelhinha nas seis milímetros. Pra mostrar pra vocês. Deve ficar enorme, né? Fica linda. Tá, pessoal? Então, o que que nós vamos fazer aqui? Tá? Deixa eu ajudar vocês. Aqui nesse módulo que nós colocamos, esse último módulo, nós transpassamos a última. Tá? Na verdade, nós vamos transpassar as duas. Tá? Então, transpassem o fio nas duas. Tá? Assim. E apertem nele. E uma apertadinha aqui, ó. O que que vocês vão ver? Que apesar desse módulo que nós temos aqui. Vou pegar foco. Ó. Apesar desse módulo que nós temos aqui. Nós temos aqui na frente também, ó. Módulo de seis. Então, no fio da minha mão direita aqui, na minha mão direita, nós vamos colocar uma bolinha vermelha, somente uma, tá? E vamos andar com esse fio por essas duas bolinhas vermelhas aqui, ó. Essa. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Por essa. Por essas duas. Tá? Por essas duas bolinhas. Que é bem desse módulo de seis aqui da frente, ó. Que é bem desse módulozinho de seis aqui da frente, tá? Então, vamos lá. Vamos passar pelas duas com o fio da mão direita. E no fio da mão esquerda, nós vamos colocar uma bolinha vermelha. Vamos transpassar essa bolinha vermelha, tá? Ó. Ficou assim, pessoal. Olha. Então, aqui, nesse módulo de cinco, é onde nós vamos fazer a primeira perninha. E aqui nesse módulo de cinco, é a segunda. Eu só vou iniciar a segunda e vocês terminem conforme a primeira. Por quê? Porque senão o vídeo fica muito grande e eu não vou conseguir carregar ele no tempo que eu tô querendo carregar, tá, pessoal? Então, vamos mudar aqui. Peguem ela desse ladinho aqui agora, tá? Fio da mão esquerda, coloca três bolinhas brancas e transpassa a última. Por que branco, pessoal? Porque nós fizemos a cabecinha branca, então, as pernas têm que ser branca. Não vamos fazer a perna de outra cor, né? Tá, gente? Ó. Mão direita agora vai andar duas bolinhas vermelhas seguintes, que é desse módulozinho de seis aqui. Nós vamos andar as duas, tá? Mão esquerda, vamos colocar duas brancas. Transpassar a última. Tá? Vai ficar o módulo de cinco. Tá, gente? Mão direita, vamos andar essas duas bolinhas aqui vermelhas e uma bolinha branca. Ó. Duas vermelhas. E uma branca. Tá, gente? Ó. Fio da mão esquerda, vai colocar uma branca e transpassar. Tá? Assim, ó, pessoal. Olha que coisa mais fofinha que vai ficar essa perninha, né? Tá? Bem assim. Então, agora aqui. Fio da minha mão esquerda, vamos colocar três brancas. Andar uma branca desse módulo de três que ficou, tá? Andar uma branca. Mão esquerda, coloca duas brancas. Opa. Duas brancas e transpassa a última. Tá, pessoal? Tá, pessoal? Mão direita, vai andar duas bolinhas brancas. Seguintes. Tá? Mão esquerda, vai colocar uma bolinha branca e transpassar. Então, aqui nós já damos início à nossa perna. Tá? Então, nós vamos continuar, porque nós vamos fazer mais dois módulos desse aqui. Deixa eu ver se é dois. Peraí. Hum, pessoal. Agora que eu vi que eu errei a perna. Mas eu sou uma burrinha. Oxi. Tá. Eu sei que vocês não vão ficar bravos. É um aprendizado, gente. Que nada desmanche. Vocês não vão ficar bravos comigo. Ai, gente, desculpa. Eu fiquei tão empolgada e fui indo. Eu nem sei nem que eu enfiei o fio. Mas eu sei que não é assim. Deixa eu ver de novo. Não, não é assim mesmo. Podem desmanchar com fé. Que não é assim. Tá? O único passo que vocês vão deixar é o primeiro. Então, desmanchem até aqui. Porque aqui tá bem certinho. Tá? Então, com ela assim. Agora, nós vamos arrumar. Vocês tão vendo que tem essas duas aqui que nós andamos? Nós não vamos andar nas duas. Nós vamos andar apenas em uma. Ó. Nós vamos andar apenas em uma, tá? Então, andem nessa uma. E no fio da mão esquerda, coloquem duas brancas. E transpassem a última. Foi só aí que eu errei. Tá? Tá, pessoal? Assim. Agora, com o fio da mão direita, nós vamos andar essa bolinha vermelha. Vamos pular duas. Aqui do cantinho. E andar nessa aqui. Ó, pessoal. Vamos pular essas duas. E vamos andar nessa aqui do ladinho da branca, ó. Vamos andar nela. E subindo aqui com o fio na branca. Tá? Então, vamos lá. Agora, vai dar certo, tá, pessoal? Isso. Mão esquerda, coloca uma bolinha branca. E transpassa essa bolinha branca, tá? Agora sim. Certinho. Ficou o módulo de três. Nós vamos trabalhar nela. Mão esquerda, coloca três brancas. Três brancas. Transpassa a última. Mão direita, anda uma branca. Seguinte. Tá? Mão esquerda, coloca duas bolinhas brancas e transpassa a última. Tá? Mão direita, anda duas brancas. Mão esquerda, coloca uma branca e transpassa a última. Assim. Tá, gente? Agora vai dar certo, se Deus quiser. Mão direita, coloca duas. Mão esquerda, desculpa, coloca três. Transpassa a última. Mão direita, anda uma bolinha branca. Mão esquerda, coloca duas e transpassa a última. Ó. Viu? É só carreiras iguais. Mão direita, anda duas brancas. Seguintes. Mão esquerda, coloca uma e transpassa essa uma. Tá? Assim, ó, pessoal. Ficou a perninha bem certinho, tá? Agora, nós vamos começar a fazer já o sapato, tá? Então, mão esquerda, nós vamos colocar uma branca, uma vermelha e uma branca. Transpassar a última. Assim, tá? Mão direita, anda uma bolinha branca. Seguinte. Fio da mão esquerda, coloca uma vermelha e uma branca. Transpassa a branca. Tá? Mão esquerda, anda duas brancas. Seguintes, tá? E no fio da mão direita, ou esquerda, tanto faz, coloca uma vermelha e transpassa. Ai, gente, que mimo. Tô apaixonada por essa coelhinha. Quero fazer uma coleção de coelha pra mim. Tá, pessoal? Então, assim. Vamos trabalhar no sapato nesse módulo de seis, tá? Então, mão esquerda, coloca três. Transpassa a última, tá? Mão direita, anda uma bolinha vermelha seguinte. Mão esquerda, coloca duas vermelhas e transpassa a última, tá? Agora, aqui, mão direita, anda duas vermelhas, tá? Mão esquerda, coloca uma, vermelha e transpassa. Então, agora, vocês vão circular esse módulo de três e vão amarrar. Se vocês tiverem fio, não amarre. Mas, o fio de vocês, vocês vão circular até ele parar aqui nessa bolinha, tá, ó? Até aqui nessa bolinha vermelha, que é onde inicia o sapato. O meu fio acabou, eu vou arrematar e venho ensinar o sapato, tá, pessoal? Tá, pessoal? Então, vamos fazer o sapatinho dela, tá? Então, como eu falei pra vocês, o nosso fio tem que ficar aqui nessa bolinha vermelha, bem aqui embaixo, tá? Então, aqui, mão esquerda, vocês vão colocar cinco, quatro bolinhas vermelhas, desculpa. Transpassar a última. Assim, tá? Mão direita vai andar uma bolinha vermelha subindo aqui, ó. Essa próxima bolinha vermelha. Então, vamos andar ela aqui, tá? No fio da mão esquerda, vocês vão colocar duas vermelhas, transpassar a última. O módulo de quatro, tá? Mão direita vai andar essa bolinha vermelha aqui. Assim. Mão esquerda vai colocar três. Transpassar a última. Tá, pessoal? Assim. Fio da mão direita vai andar duas bolinhas vermelhas. Fio da mão esquerda vai colocar uma. Então, transpassar essa uma, tá, pessoal? Então, agora aqui, o da mão direita vai andar uma vermelha. E da mão esquerda vai andar outra. Tá? Mão esquerda, mão direita, coloca uma. Transpassa e circula esse módulozinho de quatro. Que ficou aqui e amarra bem, tá, pessoal? Eu vou amarrar aqui, porque a minha mão tá muito lisa, tá muito oleosa. Eu vou ter que lavar a minha mão, porque eu não tô conseguindo pegar direito no fio. Tá horrível, tá? Tá muito calor aqui. Então, eu já venho pra iniciar a perninha segunda, tá? A esquerda. Daí, o resto vocês fazem da mesma forma dessa aqui, tá, pessoal? Tá, pessoal? Então, vamos fazer a segunda perninha aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso, ninguém vai assistir. Tá? Então, pra fazer a segunda perninha, nós vamos iniciar nessa bolinha vermelha aqui. Que nós iniciamos do outro lado. Depois, vamos andar nessa aqui. Tá? E depois, vamos andar nessa outra aqui. Da mesma forma. Então, vamos passar o fio aqui. Tá? Mão esquerda. Vai colocar... Três... Deu uma trancadinha no meu celular. Mas, mão esquerda, vai colocar três bolinhas brancas. Transpassar a última. Tá, pessoal? Tá? Tá? Mão direita vai andar a bolinha vermelha aqui do ladinho seguinte. Fio da mão esquerda, vai colocar duas brancas. Transpassar a última. Tá, pessoal? Assim, ó. Tá? Então, aqui. O fio da mão direita. Nós vamos andar uma bolinha vermelha aqui. Tá? E uma bolinha branca. Tá? Então, esse é o começo da perna. Mão esquerda, coloca uma branca. Transpassa a última. Tá, pessoal? Então, agora, eu vou deixar vocês fazendo. Vou pedir pra que vocês façam. Por quê? Tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, eu vou terminar a minha aqui, pra não ficar por metade. Venho pra nós fazer o vestido e os braços. Tá, pessoal? Então, vamos trabalhar no vestidinho agora. Tá? Na sainha dela. Tá. Deixa eu me arrumar aqui. Tá? Vou pegar aqui. Tá. Aonde nós vamos fazer o vestido. Tá? A primeira carreira do vestido é bem simples, bem fácil também. E nós vamos iniciar esse vestido. Ó. Nessa carreira de bolinhas aqui. Ó. Tem a primeira carreira. A segunda é na terceira carreira. Então, nós vamos passar o fio nessa aqui. Nessa. E... Ui! Quase furei meu dedo. E nessa, tá, pessoal? Então, vamos passar o fio nessas duas. Mão esquerda. Mão esquerda, vocês vão colocar cinco vermelhas. Cinco bolinhas vermelhas, tá, pessoal? E vamos transpassar a última. Vai ficar o módulo de sete. Assim, ó. O módulo de sete, tá? Deixa eu ver se é mesmo, pra mim não errar. Não, é assim. Sete, tá? Com o fio da mão direita, nós vamos andar duas seguintes. Que é nessa carreirinha aqui. Que eu mostrei pra vocês. De módulo de seis, né? Andar duas seguintes aqui do ladinho. Tá? Na mão esquerda, vocês vão colocar quatro. Transpassar a última. Vão transpassar a última. Vai ficar o módulo de sete também. Ó. Tá, pessoal? Mão direita aqui vai andar duas de novo. Já virando aqui nas costinhas dela. Tá? Mão esquerda. Vai colocar... Vai colocar... Quatro. Vai transpassar a última. Tá, pessoal? Assim. Vai ficar o módulo de sete, tá? Mão direita vai andar duas aqui atrás de novo. Duas vermelhas. Tá? Mão esquerda. Vai colocar quatro. Traspassar a última. Tá, pessoal? Puxa bem o fio. Tá? Vai ficar módulo de sete. Mão direita... Mão direita vai andar... Duas bolinhas vermelhas seguintes. Duas bolinhas vermelhas seguintes. Mão esquerda vai colocar quatro. Transpassar a última. Tá? Transpassar... Transpassar a última. Tá, pessoal? Assim. Agora, o fio da mão direita vai andar três. Duas do corpinho. E uma... Que é a primeira bolinha vermelha que nós colocamos do nosso trabalho, tá? Ando a duas... Ando a duas... Três. Tá? E agora, no fio da esquerda, nós vamos colocar três... Transpassar a última. Então, nossa primeira carreirinha da sainha dela do vestido tá terminada. Agora, o fio da mão direita vai andar uma bolinha vermelha seguinte, tá? Que é essa aqui que eu tô mostrando pra vocês, ó. Vamos andar aqui. Tá? Mão esquerda. Vocês vão colocar quatro. Transpassar a última. Tá, pessoal? Assim. Puxa bem. Aqui, nessa parte do vestido, vai ser módulo de seis e cinco. Seis e cinco. Seis e cinco. Tá? Então, esse é o módulo de seis. Agora, o fio da mão direita vai andar uma vermelha. Tá? Mão esquerda vai colocar três. E transpassar a última. Assim, tá, pessoal? Mais uma vez aqui. O fio da mão direita vai andar duas bolinhas vermelhas seguintes, tá? O fio da mão esquerda vai colocar três e transpassar a última. Então, é módulo de cinco e seis alternado. Nós tivemos o de seis, o de cinco, agora outro de seis. Tá, pessoal? Mão direita vai andar uma. Seguinte. O fio da mão esquerda vai colocar três. E vai transpassar a última vermelha. Assim, tá? Mão direita vai andar duas. Seguintes. Mão esquerda vai colocar três. Transpassar a última. Então, aqui é só módulos de cinco e seis. Cinco e seis, tá, pessoal? Eu vou ter que deixar vocês fazerem sozinhos, porque minha câmera tá quase sem bateria. E eu não vou conseguir terminar. E eu quero terminar esse vídeo só em um vídeo. Não quero dividir em dois. Então, aqui vocês vão continuar, ó. É bem fácil. Se vocês fizerem módulo de seis, agora é módulo de cinco. Então, vai andar uma, somente uma. Tá? Vai colocar três na mão esquerda, que vai formar o módulo de cinco. Ó, vai formar o módulo de cinco. Mão direita vai andar duas vermelhas. Mão esquerda vai colocar três pra formar o módulo de seis. Ó, não tem segredo, viu, pessoal? Não é uma coisa difícil, assim. Tá? Então, vocês vão repetir aí mais uma, duas, três. Quatro vezes. Tá? Então, vamos repetir mais quatro vezes esse passo. Tá, pessoal? Tá, pessoal? Então, aqui eu tô quase terminando. Então, agora aqui o fio da mão direita pra nós terminarmos. Vocês vão andar uma da primeira carreira e a outra é a primeira bolinha que nós colocamos, tá? Vocês vão andar. O fio da mão esquerda vai colocar duas vermelhas. Eu costumo botar uma em cada fio e amarrar, tá? Então, amarrem bem e derem o acabamento de vocês. Então, pessoal, agora tá prontinho o vestido dela, tá? E nós vamos fazer o bracinho dessa bonequinha, dessa coelhinha, desculpa. Tá? Então, né, que nós vamos fazer o braço. Nesse módulozinho de cinco aqui do ladinho, ó. Ai, o vermelho é horrível pra pegar foco, né? Ó. Nesse módulozinho de cinco, nós vamos passar o fio nessa bolinha vermelha. aqui, depois, nessa, nessa aqui. Depois eu explico aonde mais, tá? Então, vamos passar o fio aqui. Ela de ladinho, assim mesmo, nessa posição. Tá? Mão esquerda, vai colocar três vermelhas. Transpassar a última. Tá? Módulo de quatro. Mão direita, vai andar essa bolinha vermelha ali seguinte, tá? Mão esquerda, coloca duas vermelhas. Transpassa a última. Assim. Tá, pessoal? Agora, aqui no fio da mão direita, nós vamos colocar uma bolinha vermelha. E vamos andar com essa bolinha vermelha, nessa primeira bolinha vermelha que nós colocamos aqui, ó. Na primeira bolinha vermelha. Colocou ali. Andou. Assim, tá? Ou no fio da mão esquerda, ou na direita, coloque em uma vermelha. Transpassa a última. Tá? Bem assim. Mão direita. Ou mão esquerda. Tanto faz. Aqui, vocês vão ver que não tem diferença, ó. Mão direita, coloca... Mão esquerda, coloca três. Transpassa a última. Agora, a branca, tá? Ó. Mão direita, anda uma bolinha vermelha. Seguinte. Tá? Mão esquerda. Coloca duas brancas. Transpassa a última. Assim, tá? Mão direita, anda uma bolinha vermelha. E uma branca seguinte. Tá? Mão esquerda. Mão esquerda, coloca uma bolinha branca e transpassa a última. Tá? Mão esquerda, coloca três brancas. Transpassa a última. Mão direita, anda uma branca. Mão esquerda. Mão esquerda. Mão esquerda, coloca duas. Transpassa a última. Tá, pessoal? Assim. Mão direita, agora, vai andar duas bolinhas brancas. Seguintes. Tá? Mão esquerda, coloca uma branca e transpassa essa bolinha branca, tá? Aqui, pessoal, vocês vão ver que ficou módulo de três. Então, vamos circular. Esse módulozinho de três. E vamos amarrar bem. Tá? Bem amarradinho. Então, vou ensinar pra vocês onde faz o segundo bracinho. Tá? O segundo bracinho, vocês vão iniciar nessa bolinha vermelha aqui. Nessa bolinha vermelha aqui. Depois, andar nessa vermelha aqui. Tá, pessoal? Da mesma forma que vocês fizeram o direito, vocês vão fazer o esquerdo. Tá bom? Então, nossa aulinha de Páscoa é essa. Espero que vocês tenham gostado. Tá, pessoal? Fica muito lindinho. Com certeza, vocês vão vender bastante. Bastante, tá? E o lacinho, tá? O laço da orelha é opcional. Se vocês quiserem botar um lacinho, vocês podem botar. Tá? Eu vou deixar sem, porque eu achei mais bonito sem o lacinho, pra mostrar bem a orelhinha dela. Tá, gente? Então, é isso. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, tá? E até a próxima aulinha da outra coelhinha. Beijos! Tchau!